Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre você usar o cartão todo limite, abaixa o score, utilizar o meu cartão de crédito 30% aumenta meu score, isso é verdade, é mito? Vou explicar para vocês tudo aqui no canal, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar você receberá em primeira mão o vídeo do nosso canal e assim você poderá compartilhar, poder fazer comentários e assim tudo mais nos nossos vídeos tá certo? Compartilhando os vídeos e divulgando o nosso canal só vocês podem fazer isso para nos ajudar, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho do score pessoal, pessoal, eu trouxe aqui para ilustrar como vocês me chamam de rei dos cartões então eu trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis seis cartões aqui, diversas modalidades então eu trouxe aqui um cartão eu trouxe esses cartões para que vocês vejam a quantidade de cartões de crédito então nós temos aqui um Diners Crédito trouxe também o America Airlines Black trouxemos um Platinum Select trouxemos um Original Gold trouxemos um Pag e trouxemos o Porto Seguro Gold tá certo? imagina eu utilizando esses cartões dessas variantes e utilizando todo o limite do cartão então eu vou utilizar todos os limites desses cartões o que que vai acontecer com o score? né? será que o score ele abaixa? será que o score ele aumenta? então qual é a influência do score referente aos cartões? será que se eu utilizar todo o limite do Gold do Porto Seguro vai diluar meu score? então se isso fosse verdade se isso fosse verdade vocês imaginam as instituições a Porto Seguro, por exemplo em cima do Serasa em cima do Boa Vista porque se o cliente passasse o cartão e utilizasse, exemplo, mil reais vamos supor que tem mil reais de limite eu usando mil reais de limite e eu estourei o limite total do cartão e meu score abaixa porque eu usei todo o limite você imagina a Porto Seguro sofrer retalhações dos clientes porque usou todo o seu limite ou o Serasa ser bombardeado porque o cliente da Porto Seguro usou todo o seu limite então isso é mito usar todo o limite do cartão derruba o score é mito tá certo? não é verdade e se eu usar só 30% desse cartão aumenta meu score rapidamente também é mentira você imagina as empresas falando para os clientes olha, usa só 30% porque se você usar 30% vai subir seu score não é isso tá? comportamento o score é comportamento então eu utilizando exemplo o limite do black total imagina um cliente de alta renda receber um score ser reduzido porque usou o limite total do cartão imagina esse cara que tem investimentos com o banco o que ele faria com o banco se isso acontecesse? imagina o Serasa e a empresa um contra o outro não é assim que funciona o Serasa ele tem o sistema de score que é um sistema avançado que entende se o cliente é um bom ou não pagador se ele é um bom ou mal pagador por isso que existem aquelas fases que eu já mostrei no vídeo aqui o cliente ruim, no regular o bom e o ótimo ele faz análise comportamental do seu CPF e aí atribui a pontuação do score de 0 a 1000 o cliente utilizar 30% do cartão isso não dá nada não acontece nada já fizemos vários testes aqui inclusive nossos amigos do canal já fizeram vários testes temos aí de novo o exemplo do Paulo, do Marcos, do Cristiano da Laís de vários inscritos que eu lembro o nome, do Jonathan, do Jefferson inclusive agora pedimos vários cartões porto seguro para os inscritos do canal e muitos foram aprovados aí o Black, o Infinity o Itaú por Jante Black se eles tivessem o score reduzido porque eles usam muito o cartão eles usam muito os cartões tem cliente inscritos nossos do canal aí que gasta 200 mil reais por mês em cartão e ele tem todos os cartões Black, Infinity a Mega Express, Diners então não é verdade essa informação o que eu queria trazer para vocês aqui é que vocês fiquem tranquilos vocês podem usar o cartão de vocês tranquilamente não é isso que derrubou o score eu tenho a certeza do que eu estou falando para vocês baseado em informações que o Serasa me deu nós fomos até o Serasa pedimos informação e foi nos passados não reduz limite usar o limite do cartão 30%, 40%, 50% e isso não é o que faz derrubar o seu score o score é comportamento logicamente se você ficar pedindo cartões de crédito imagina assim por exemplo vou dar um exemplo para vocês vocês tem um score de 1000 aí você pede um cartão Black aí abaixa para 800 aí você pede um Diners abaixa mais 50 pontos vai para 750 aí você pede um porto seguro cai para 700 aí você fala assim poxa eu pedi 3 cartões e meu score baixou por que acontece isso? porque o score tem que ser trabalhado eles vão fazer uma análise do seu CPF a hora que eles entenderem que você é um bom pagador que você tem cartão mas você não atrasa seu score sobe é assim que funciona tá? fiquem tranquilos utilizar o limite do cartão 30%, 40%, 50%, 60% não abaixa o score utilizar o limite total do cartão é bom ou ruim? com experiência própria quando eu uso o limite parcial do cartão e eu peço aumento de limite não consigo limite quando eu utilizo o limite total e pago a vista o que eu comprei sem parcelar a empresa está vendo que eu estou comprando e pagando a vista então ela mesmo faz o sistema a me dar mais limite porque eu sou um bom pagador ou que eu estou precisando de mais limite no cartão porque eu só não gasto mais porque não tem limite né? então eles tem sistema suficiente para entender que se eu não tiver limite suficiente aqui no Diners com certeza o American Airlines eu tenho e aí ele vai me dar mais limites se eu não tiver aqui com certeza o Pag vai me dar se o Pag não me dá o original vai me dar se o original não me dá o Select vai me dar e se o Select não me dá com certeza o Porto vai me dar um ou outro eu vou conseguir né? então funciona mais ou menos assim tá bom? então devido a muito muito mesmo muitos pedidos no canal milhares aí de pessoas no canal fazendo essas perguntas para mim tanto no WhatsApp Telegram no Youtube no Facebook Leandro se eu usar o cartão perde limite se eu usar o cartão 30% aumenta o score aumenta o score? então eu tentei esclarecer para vocês no vídeo de hoje essa notícia aí tá certo? eu espero ter conseguido contribuir com vocês com esse vídeo de hoje ok? ajude esse vídeo a sair para o ar todo aí vocês divulgando ele milhares de pessoas vão saber dessa informação tá bom? vamos mandar um abraço então para o pessoal que está nos aguardando aí hoje tem fotos hein? várias pessoas mandaram foto para nós aqui no canal vou postar aqui para vocês ver as fotos dos inscritos tá bom? eu quero mandar um abraço para minha amiga Yasmini Pereira um beijo para você minha amiga um abraço do seu amigo Leandro aí a Yasmini todos os dias ela curte diariamente os nossos vídeos do canal que é de segunda a sexta-feira ela curte todos os vídeos ela chega atrasada ela não achou cheguei estou atrasada mas cheguei Yasmini minha querida um abraço para você Guilherme Ramos está viajando aí para Bahia para Fortaleza postou a foto dele aqui da Sinala Vip ele está lá em Brasília fazendo uma ponte em Brasília postou a foto da Sinala Vip usando o seu pior de pés um abraço Guilherme Ramos o Lípio Joka nossos mascotinhos do canal olha como eles estão aqui com super-heróis com a gravatinha de super-heróis o Lípio Joka meus queridos aí quiseram vir hoje para o canal gravar estão cansados estão dormindo para Cristina Marinho um abraço Cristina Marinho a foto dela aparecendo no vídeo aqui minha amiga aqui de São Paulo é uma baiana já sido aqui de São Paulo um grande abraço Cristina Marinho um abraço para todos vocês tá certo? esses foram os abraços de hoje dos inscritos do canal eu espero que tenham gostado do vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma